Bem, aqui no stand da Samsung mais uma novidade, o primeiro display OLED curvo do mundo. Como vocês podem ver, talvez seja um pouco difícil no vídeo, ele é ligeiramente curvo. O objetivo é melhorar a visão com mais pessoas sentadas na sala, com menos distorção, menos reflexo. Agora, de um outro ângulo, o mesmo televisor curvo OLED. Esse modelo ainda não tem previsão de lançamento no mercado, trata-se de um protótipo.